Cara, notícia de última hora! Caramba, hoje todo mundo acordou com essa informação destacada em tudo quanto é site, em tudo quanto é publicação em redes sociais, né? Galera, sim, Death Stranding, o aclamado jogo do Kojima, agora está disponível para Xbox. Não é mais uma IP exclusiva da Sony. Hoje nós vamos falar sobre isso, né? Já teve comoção de todos os tipos na internet, a gente vê o pessoal que curtiu, a gente já vê o pessoal que ficou puto com a Sony dizendo que estão fazendo merda, aquela coisa que a gente já está acostumado a ver, né? Mas fato é que sim, cara, acabou. Agora, de fato, Death Stranding pertence à Kojima Production somente e o Kojima vai fazer com esse game, com essa IP, o que ele achar melhor, né? Hoje foi anunciado oficialmente que o game está disponível, já está, não é que vai chegar não, galera, já está disponível no Xbox, inclusive por metade do preço por um tempo limitado, né? Pelo que eu vi, o jogo está saindo por R$70,00 e alguma coisa, R$70,00, alguma coisa assim. E se você tem o Xbox, nunca jogou esse game, cara, é sério, vai por mim, joga, irmão. Esse jogo é um dos mais incríveis e fora da caixinha que eu joguei. Não vai naquela de, ah, isso aí é um, como é que fala, mano, um correio simulator, não vale a pena. Irmão, joga, tá? Eu também tinha esse preconceito inicialmente, não vou mentir para vocês, não. Dropei o game, eu acho que umas duas vezes, duas, três vezes, da última vez, ano passado, nós começamos aqui no canal, fomos até o fim e, cara, diversas vezes o jogo me emocionou e no final estava chorando, feito uma criança. O enredo é bom, a história é boa, só vai. Mas, enfim, vamos falar sobre isso aí e como que fica agora, né? Porque agora a IP sendo completamente, 100%, né, da Kojima Productions, eu não duvido que o próximo game, né? A sequência, o Death Stranding 2, também seja lançado em todas as plataformas. Não sabemos, né, se inicialmente vai ser algo de exclusividade temporária da Sony, mas, no final, é quase que certeza que o Death Stranding 2 também vai para PC e Xbox agora também. Bom, vamos falar sobre isso, mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores, a Promotec. Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Liu com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. Olha aí. Death Stranding deixa de ser exclusivo do PlayStation e chega ao Xbox Series S e X. Após anos de exclusividade, a obra de Hideo Kojima chega ao ecossistema Xbox com desconto. Death Stranding Director's Cut, que é a versão mais completa, chega ao console. Bom, hoje pela manhã, do nada, acordamos com a notícia de que mais um jogo da Sony PlayStation perdeu sua exclusividade. Sem alarde e sem anúncio prévio, Death Stranding chegou no Xbox e pegou todo mundo de surpresa. O aclamado jogo do Kojima, Death Stranding Director's Cut, finalmente está disponível para os jogadores do Xbox Series S e X, marcando sua estreia em uma nova plataforma e expandindo seu acesso para mais jogadores ao redor do mundo. Essa novidade vem em celebração aos cinco anos de lançamento do jogo original, ex-exclusivo da PlayStation. Anteriormente, exclusivo do PC e PlayStation 5, o Director's Cut chega ao ecossistema com recursos otimizados, incluindo suporte a alta taxa de quadro, modo foto e compatibilidade com monitores ultrawide, garantindo uma experiência visual impressionante. O jogo também é parte do programa Xbox Play Anywhere, permitindo que os jogadores alternem entre o console Xbox e PC com o Windows sem perder o progresso. Ou seja, quem está jogando ali no Xbox, depois vai jogar no PC e Windows, não tem problema nenhum, você vai continuar o seu progresso de onde você parou no console. Aos poucos, fica claro que o futuro dos games é a multiplataforma. Em um mercado que está cada vez mais caro para se manter, restringir jogos a uma única plataforma como jogos exclusivos já não faz mais tanto sentido quanto nas gerações anteriores. Ter o seu jogo em todas as plataformas possíveis significa que mais jogadores poderão comprar, jogar e, por muitas vezes, continuar gastando seu dinheiro dentro do jogo. Deixa eu ver... Ah, aqui ele fala, né? Para os interessados, o jogo está disponível por tempo limitado, com um desconto especial de R$ 79,50, né? R$ 59,00 seria o preço total. Essa oportunidade é imperdível para os jogadores e para aqueles que desejam revisitar a obra do Kojima em outra plataforma. E é assim, cara, é bem o que ele está falando ali, né? Quando a gente acha que... Não, esse jogo aí não vai... Vai, né? Talvez as empresas estejam vendo realmente a necessidade de não manter, né? Todos os exclusivos debaixo de suas asas e ganhar mais dinheiro passando para outras plataformas. Jogos como Gears, da Microsoft, né? Forza Horizon, o próprio God of War, da PlayStation. Jogos que a gente fala, mano, isso aqui é a cara da marca, nunca vai chegar em outra plataforma. Galera, da maneira que está indo o mercado hoje, eu vou ser bem honesto com vocês. Nunca diga nunca, né? Do nada os caras têm um estalo e falam, meu, esse jogo vai vender muito na outra plataforma, vamos lá e já era. Cara, essa notícia do Death Stranding em questão realmente pegou todo mundo de surpresa. Não só pelo fato, né? De ir para o Xbox, mas por que a Sony vendeu a IP para a Kojima Productions? Eu entendo que eles tinham aí uma collab, né? O Kojima, ele fez o jogo... Todo o marketing do jogo inicialmente foi para a Sony porque era um jogo exclusivo. A engine usada no game é uma engine da Sony, né? A décima foi feita ali com o pessoal da Guerrilla, né? E eu acho que esse seria um bom jogo para sempre manter ali, né? Novidades do jogo, vender, usar como um console seller, né? Vender consoles por conta do hype em cima do game. Mas alguma coisa aconteceu aí que fecharam... Não é que fecharam essa parceria, mas a IP agora não é mais exclusividade da Sony. Agora ela pertence ao Kojima e esse cara vai fazer com ela o que ele quiser. Já, né? Comemorando aí o quinto ano do game, né? Disponibilizando... Entrou não só no Xbox, mas no Windows PC, parece ali, né? E também na Amazon Luna. Agora você pode jogar Death Stranding onde você quiser. E que nem eu estava comentando com vocês, eu acho que o 2... É quase que certeza que o segundo game também virá para todo mundo agora, né? Primeiro, como eu acredito que vai ser? Death Stranding é aquilo que eu já falei no início do vídeo. Death Stranding 2, ele vai sair exclusividade da PlayStation. Eu acho que vai ser assim. Pode não ser. Pode ser que já de início eles cheguem e já mandem para todo mundo. Mas eu acho que ele vai ter uma exclusividade aí de algum tempo com o PlayStation. Que nem foi o Hogwarts Legacy, tá ligado? Final Fantasy, então. Depois eles mandam para PC e depois Xbox. Isso se já, no momento que mandar para PC, o port já manda para Xbox também. Porque ficou claro que para os caras, né? Mano, o que importa é bufunfa, né? Vamos, manda mais dinheiro para nós aqui e para que possamos fazer mais jogos. E toma jogo para todo mundo poder jogar. O lado bacana é isso. Todo mundo poder jogar. Eu acho esse jogo aqui, de verdade, esse jogo aqui é aquele tipo de game que você fala, Mano, todo mundo tem que viver essa experiência. E agora todo mundo pode. Da mesma maneira, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que o Death Stranding 2 também vai seguir o mesmo curso. Foi uma surpresa. Para muitos, positiva. Para outros, negativa. Mas e você? Qual é a sua visão? Faz sentido? Não faz sentido? Você não se importa? Você se importa? Gostaria que ficasse sempre ali, debaixo da Sony? Cara, comenta aí. Mas uma coisa eu tenho que dizer. E repito, na verdade. Se você é jogador de Xbox... Mano, sério mesmo. Nunca jogou esse game? Pega lá 70 conto, mano. Aproveita que está por tempo ilimitado. Depois vai subir para 150 e tal. Compre esse jogo, velho. Joga. Depois você vem aqui no canal. Depois que você terminar, você vem aqui no canal e comenta. Está com dúvida? Não sabe como é que é? Digita aí. Death Stranding Gamerlyu Game. Você vai ver a nossa série inteira. Dá para você dar uma espiadinha lá nas lives. Ver como é que o jogo funciona. Eu espero que você goste. Para mim, é cinema. Deixe a sua opinião. Nós vamos conversando nos comentários. Beijo no coração. Valeu, galera. É nóis. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.